Eu acho que eu tô até irritando alguns torcedores, porque nos últimos vídeos eu tenho mostrado uma confiança muito grande sobre o Atlético de 2024, né, porque, cara, eu realmente acredito nesse time, eu realmente olho o time, pelo menos o time titular e reserva, se a gente não tiver nenhuma perda muito significativa, acho que a gente ainda precisa de um volante, acho que se chegasse um lateral direito seria show, eu acho que precisa chegar ao Maestriânia, mas eu vejo um Atlético ganhando forma, cara, eu vejo um Atlético pelo menos com 22 jogadores ali, que eu acredito que possam fazer parte de uma equipe muito competitiva, Bento, Léo Link, Micael, Madison, Léo Godoy, Cuejo, Gamarra, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Kaká, Kaique Rocha, Esquivel, Fernando, Eric Fernandinho, Hugo Moura, Alex Santana, Jader, Zapele, Bueno, Dudu, já estamos em 21, Christian, Canóbio, Bernardo, Bernardo, Romeu Benítez, Pablo, Maestriânia, mas ele está falando de pelo menos 26 jogadores de um nível legal, cara, não estou falando que todos vão ser protagonistas ou que nenhum é que tem defeito, são jogadores que podem ter algumas questões e são alguns jogadores que em algum momento renderam abaixo do esperado, mas a gente imagina que com um elenco cada vez melhor, um elenco tecnicamente cada vez com mais possibilidades, jogadores também cresçam, por exemplo, a chegada de um Léo Godoy, talvez faça o Madison jogar mais, porque você tem a concorrência ali, chegada de um Gamarra, talvez faça o Thiago Heleno jogar mais, porque você tem uma concorrência ali, a chegada de um Bernardo Romeu, provoque Coedio, provoque Canobi, então quanto melhor o seu elenco, mais você tira jogadores da zona de conforto, só que aquilo né, a gente está falando do papel, e eu acho que o papel ele é importante, porque para você ter a prática, você precisa ter o papel, para você ter os jogadores atuando, você precisa ter no mínimo uma projeção positiva, porque é muito difícil você olhar para o time e falar, caralho, esse time é uma merda, aí o time passar a jogar muito, mas se você olha para o time e fala, puta, esse time é bom, você tem mais chance de fazer esse time jogar bem, só que agora o Atlético Clube precisa colaborar para que esses jogadores, eles joguem bem, para que esses jogadores sejam competitivos, alinham um futebol vistoso com um grau de competitividade alto, eu acho que o Atlético ele começa a temporada com algo interessante, que o Xabi Alonso ele costuma falar bastante, que é o poder da narrativa, que você constrói uma historinha ali para os jogadores, para o jogador comprar a tua ideia, e para o jogador ele querer estar ali dentro da tua ideia, para o jogador querer estar ali colaborando com você, e o que seria o poder da narrativa? O ano do centenário, o maior investimento da história do clube, o Atlético montando um time forte, isso vai fazer os caras entrarem dentro do vestiário, se olharem, e no mínimo no começo da temporada já sentir um ponto de confiança, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Porque no início da temporada, pô, todo mundo vai estar ali chegando, pá e tal, o pensamento não vai ser, caralho, em 2023 a gente fracassou, talvez até seja, em 2023 a gente não alcançou os nossos objetivos, e a gente precisa ir melhor em 2024, mas vai ser um cenário muito mais de, estamos montando um time forte, e o jogador gosta de jogar ao lado do jogador bom, cara. Vou contar uma história para vocês, em 2021 eu tinha um contato com algumas pessoas próximas ao Unicão, né, e conversa vai, conversa vem, essas pessoas elas me falavam, cara, o que mais incomoda o Unicão, e no momento era o Unicão referência, o Unicão, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro naquela temporada, era o fato de ter o Unicão dependência e ele jogar um monte de jogador insuficiente ali para ele. Então quando você tem um vestiário de qualidade, quando você tem um vestiário com jogadores bons, eu acho que isso já é o primeiro passo para você motivar o seu elenco como um todo. Aí você, óbvio que vai precisar de um bom trabalho de um técnico, rapaziada, assim, eu não posso me afirmar porque eu não tenho certeza, mas eu duvido que o Domi seja o plano lado atlético. Eu duvido que o Domi, eu não tenho como provar para vocês. Assim, eu respeito a apuração de todas as pessoas, a Nádia, a Munique, enfim, mas eu tenho certeza que vai chegar um técnico sul-americano aí. Não sei se vai ser o Gandolfo do Tadjeris, não sei se vai ser o Julio Vácari do Defesa e Justiça, o Zubeldi aí que está desempregado, mas eu tenho certeza que vai chegar. E eu acho que vai ser um cara que vai chegar com alma, com espírito. Eu estou com essa expectativa. Eu já falei para vocês, bom técnico é fácil de encontrar. Talvez você, na sua casa, seja um bom técnico. Você saiba montar uma equipe, você saiba posicionar os jogadores, você saiba criar uma jogada ensaiada ou outra, uma movimentação coletiva ou outra, isso tudo é muito importante. O Atlético, ele tinha isso com o Angelo Carvalho, só que o Atlético não tinha liderança. Então, quando o Atlético for no mercado trazer, esse personagem, seja o nome, ou seja, a minha teoria, eu acho que ele tem que trazer um cara com ideias táticas, ideias coletivas, formar uma equipe forte, de preferência com o histórico, que já tenha feito essas ideias dele saírem do papel, mas também é um grande líder para manter acesa a chama. Porque é muito difícil, numa temporada de 70 jogos, você manter, como diria o Vanderlei Luxemburgo, a pica plantada para o Shell durante os 70 jogos. Mas se você cria uma narrativa, se você tem um bom diálogo com os jogadores, se os jogadores confiam em você, meu velho, aí esquece. Aí esquece, esquece. Você tem tudo para se manter competitivo. E é muito importante dizer que a gente não pode... Quer dizer, a gente pode fazer qualquer coisa, né? Mas cobrar títulos é algo bem difícil. Por que cobrar títulos é algo bem difícil? Porque, cara, você tem o campeão da Copa Sul-Americana, campeão da... Vamos falar do Atlético, né? O Atlético tem chance de ser campeão paranaense, campeão da Copa do Brasil, campeão da Copa Sul-Americana e campeão do Campeonato Brasileiro. Quatro oportunidades. Cara, no Campeonato Brasileiro, ele disputa com mais dezenove. Na Copa Sul-Americana, ele disputa com sei lá quantos. Na Copa do Brasil, ele disputa com sei lá quantos. Então, assim, não é porque o Atlético não foi campeão na temporada que ele fez uma temporada ruim. Acho que o Atlético tem que voltar para a Libertadores. Duas temporadas sem ir para a Libertadores vai ser péssimo para o clube. Assim, desde o dia 1º de janeiro, o clube tem que estar focado mentalmente para voltar para a Libertadores. Mas, porém, todavia, acho que entrar nas competições com esse espírito de disputa é algo que o treinador, ele também tem que proporcionar. O treinador, ele tem que começar o Campeonato Brasileiro ganhando, tem que começar as primeiras fases de Copa Sul-Americana ganhando. Vitória atrás vitória. E por isso que a gente bate tanto na tecla da mentalidade vencedora. Por isso que a gente bate tanto na tecla que o Atlético, ele precisa estar sempre focado na vitória. Porque vencer já é muito difícil, rapaziada. Se você não está com a cabeça ali obcecada, vai ser difícil. E essa temporada a gente viu algumas declarações um pouco lamentáveis em relação a isso. Como, por exemplo, o Coelho de falar que é a equipe que mais empata pelo menos não é a equipe que mais perde. Então, assim, o treinador que chegar, ele tem que ter essa liderança para botar na cabeça dos jogadores que não é só não perder, é também ganhar. É também ganhar. Acho que o clube tem que evitar problemas internos. 2023 foi uma temporada, muitos de vocês não sabem, mas de algumas complicações internas, de um clima não tão legal no clube. O Atlético, ele assim, precisa estar tudo funcionando para brigar por títulos. Não adianta o Atlético estar funcionando pela metade, sabe? Então, assim, os jogadores, eles precisam chegar na disposição para treinar, precisam querer estar em campo, precisam querer enfrentar no clube. O clube precisa fazer bem aos jogadores, precisa ser um bom local de trabalho. Futebol também, mano, é um trabalho para esses caras. Futebol também é onde esses caras, eles sustentam a família deles. Então, assim, é um local que eles precisam estar com a cabeça da melhor maneira possível. E o clube, ele tem que colaborar para isso. Com certeza o clube tem que colaborar para isso. Então, é uma expectativa que a gente tem. Então, não adianta ter só um bom desenho no papel. Você precisa ter um bom desenho no papel. Mas você precisa fazer isso tudo acontecer. Então, é muita coisa, cara. É muita coisa. É você atrair o torcedor, é você fazer a Arena da Baixada um lugar forte, é você ter essa mentalidade vencedora, é você ter um bom plano tático, é você ter uma boa ideia que potencializa os jogadores, ter uma boa ideia que convença os jogadores, que convença a torcida. O Atlético tem muitos desafios por aí, mas o processo é muito gostoso quando a gente entende aonde ele pode nos levar. Quer brigar por títulos, quer conquistar títulos. e por que não? Por que não? Eu cumpri a ideia desse Atlético de 2024. Pode ser que seja um fracasso, mas a projeção que a gente faz é positiva. E eu acredito que o clube ele vai acertar nesses bastidores, nesse background pra oferecer as melhores condições pra esse time acontecer. Acho que o Petralha ele quer fazer um grande 2024. Quer fazer um grande 2024 mesmo. Valeu, pessoal. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.